Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a minha pós-graduação em design gráfico Eu tinha soltado algumas perguntas lá no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra saber o que vocês sabem, o que é design gráfico, o que a gente faz, o que a gente não faz e o que está englobado dentro dessa área Eu resolvi fazer esse vídeo sobre a minha pós-graduação em design gráfico só agora, no finzinho que eu ia conseguir entender melhor, pra eu conseguir explicar pra vocês, né, não sair passando a informação errada e também pra passar como é que foi o feeling de fazer a pós-graduação, eu faço no SENAC, da unidade lá pra Cipion Então são várias unidades e cada unidade vai ter um perfil e como é pós-graduação, então vai ser uma unidade mais específica ainda Eu tô agora, a gente tá aí agora em novembro, dezembro de 2019 Então eu estou finalizando a minha pós-graduação, eu já estou em TCC, eu estou com uma única aula dentro do calendário da pós-graduação, então eu já tive boa parte das disciplinas Daí eu vou explicar mais ou menos o que cada uma era e como que a gente usa na sociedade no geral, no dia a dia, em profissões Além de gravar esse vídeo também, porque eu sei que muita gente às vezes procura no YouTube sobre o que é design gráfico e em que áreas você consegue trabalhar, se tem mercado, não sei o que Então eu já vou fazer esse vídeo pra facilitar essa galera que também tá pesquisando isso Porque eu também já fiz parte dessa galera que já procurou isso um dia Isso também eu fiz com o meu vídeo sobre faculdade de moda, que é bem antigo lá, de 2011 quase Vou deixar linkado pra vocês aí em cima E eu vou tentar explicar da forma mais objetiva e didática pra vocês Porque eu vejo muitos vídeos de designer que fala, fala, fala e não fala nada, não dá exemplo E a gente tem que tentar explicar o mais básico e o mais importante, o que é design Porque não existe, a tia ali da esquina faz design de sobrancelha, não é a mesma coisa que a gente tá conversando Pra começar de conversa com o que a tia ali da esquina faz design de sobrancelha Nem entra no conceito real de design gráfico, vou explicar isso pra vocês mais pra frente Enfim, o que significa a palavra design? A palavra design em si, ao pé da letra, literalmente, significa planejar, projetar, conceber Design não tem nada a ver só com desenho A gente tem uma mania de sempre falar que design é desenho Mas na verdade não é, significa projetar Se você vai projetar algo, é provavelmente algo do zero, que não existe Então, desenho é mais assim o sinônimo, mas não é literalmente o significado da palavra E bom, deixa eu especificar isso agora no começo Design é a área que você trabalha É a área disciplina, né, que você vai estudar, que você vai trabalhar, certo? E designer, com ER no final, é a pessoa que exerce aquela função do design, entendeu? É a pessoa que estuda a área, é a pessoa que trabalha na área Então, é a regrinha de inglês que um monte de gente ainda confunde, fala tudo errado E aí a gente entende que, realmente, que muitas pessoas por falta de informação Até mesmo por desvalorizar a nossa área do design As pessoas nunca sabem diferenciar a questão de design e designer Então, vamos prestar atenção a isso Muito simples, muito de boas, eu estou explicando agora pra vocês E que fique claro isso Existe, como eu tinha dito antes, muita distorção em cima da palavra design Design não significa desenhar, e sim projetar E o significado de design tem a ver com o quê? Tem a ver com dar sentido de estruturar, dar uma forma Dar uma funcionalidade Além disso tudo, que tem lá os três pilares do design Também tem a questão da estética Não é obrigatório Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes faz parte Mas, né, o triozinho lindo ali vai ser sempre estética, funcionalidade e técnica O design vai fazer com o quê? Vai com que você consiga organizar formas Vai com que você consiga deixar mais agradável dentro da industrialização Por isso que o design apareceu aí pra gente O design surgiu lá no século 19, dentro da indústria Ele é aquele mix de estética com solução de problemas Então, como que eu vou criar um tripé pra conseguir apoiar a minha câmera Que é a solução de um problema Mas, como que eu consigo deixar esse produto interessante aos olhos de quem pode comprar Sem que fique uma coisa muito feia, mas que também seja algo prático Mas também que não seja algo estranho Então, é a estética com a funcionalidade E com a solução do problema Isso é design Você não vai solucionar um problema na sobrancelha que já existe, né? Você só vai redesenhar Você só vai dar um traço pra ela Isso não tem nada a ver com design, infelizmente E dentro da industrialização Essa solução de problemas dentro da estética e tudo mais Ele vai se resolver com criatividade e a padronização Então, vão criar uma certa unidade em cima desses produtos Dessas ideias, soluções Pra que fique uniforme Pra que não fique agradável aos olhos Vai existir novas formas de consumo e de produção Vai ajudar a seguir e criar tendência Tanto pra moda, produto, decoração, pro gráfico Todas as áreas de design que eu tô falando aí E além de que o design também Ele ajuda a criar muito desejo Desejo de posse e de consumo dentro dessa área toda A gente vê muito isso em design de calçados Um monte de gente quer um sapatinho de salto Com um saltinho vermelho ali atrás da Louboutin Muita gente vai querer um iPhone Muita gente vai querer uma casa da Vogue Que apareceu na capa da Vogue Já existe o design de posse e de consumo Que é o que mercadorias dentro do nosso capitalismo E do design que é construído como produto Como marca Como a Apple, por exemplo Vai entrar literalmente dentro disso Então o design faz tudo isso na sua cara Você acha que uma sobrancelha vai fazer tudo isso? Como todo design que eu tô explicando? Não Como eu tinha dito antes Existe um tripé, né? Três perninhas da sustentação do design Que é o quê? A estética, a funcionalidade e a técnica Se isso não é design O design também é um conhecimento sobre pessoas E como elas se relacionam com as coisas Por isso que quando a gente vai criar uma marca Um produto A gente precisa entender E analisar o comportamento do consumidor Faz uma baita diferença nisso Inclusive no meu TCC Eu vou falar disso um pouquinho mais pro final do vídeo Mas só dando um geralzinho assim por cima Eu tô justamente Refazendo a minha marca aqui do canal Essa... O cabeçalhozinho que vocês viam ali em cima O meu loginho que fica aqui embaixo Não sei que lado que é Vai mudar então pra isso Pra eu poder mudar Refazendo de uma melhor forma Pra que eu consiga comunicar O que que a minha marca Traz, expressa pra vocês Eu preciso entender a cabecinha de vocês O que que vocês veem Como que vocês me veem O que que vocês veem na minha marca E que tipo de coisas que eu me diferencio De outras marcas e outros youtubers aqui Pelo YouTube Então eu... Eu tive que fazer uma... Um tipo de pesquisa de campo Pra entender como é que vocês entendem a minha marca E também entender como é que eu entendo Porque fica tão inconsciente Tão neblinado tudo o que eu sei Tudo o que eu acompanho Que às vezes a gente não consegue Literalmente colocar no papel Então dentro do TCC De qualquer criação de marca De produto, qualquer coisa As empresas, gestão Essa galera toda vai sempre criar pesquisa Pra entender a cabeça do consumidor E aí se você responder alguma pesquisa minha Entenda que essa pesquisa foi literalmente Pra entender a sua cabecinha Então isso me ajudou bastante no processo E eu tô ansiosa pra saber o que que eu vou conseguir Fazer aqui pelo canal Ao mesmo tempo que eu estou ansiosa Eu também estou com muito medo Mas é a vida, né? A gente tem que ir testando Tem também a questão mais abstrata Como se trata que o design trabalha Tanto na relação de serviços Quanto experiências Então, por exemplo, serviço A pessoa de design vai praticar Vai desenvolver um serviço pra você Sei lá De criar uma identidade visual da sua marca Pra conseguir vender pro público Como é que ela vai traduzir a sua marca Ou o produto que você fez na internet Que pega um pouquinho também da galera do social media Vai pegar, sei lá Numa agência de publicidade Que precisa fazer uma propaganda Vai ter um designer gráfico Que vai ver com que tipografia Ele vai poder trabalhar isso melhor Se é uma marca de perfume floral Precisa ser uma tipografia totalmente orgânica Mais leve Que transmita uma voz toda sensual Uma voz assim asiaçada Mais ou menos assim E se for, sei lá Uma banda de rock Que vai fazer um show muito incrível em tal lugar Então não vai usar uma tipografia orgânica E nem aquela voz aveludada De propaganda de xampu Vai usar num negócio muito pesado Super assim Entendeu? É mais ou menos isso Então isso seria mais ou menos o serviço Que vai englobar um monte de coisa Que os designers fazem dentro da área deles, né? E disso eu vou explicar mais pra frente também Dentro das disciplinas que eu tive na minha posse E em relação a experiências Experiências Quando você está desenvolvendo um produto Você precisa conseguir levar uma experiência Para o seu cliente, para o consumidor Então qual é a graça de abrir a caixa E conseguir o perfume que você comprou Você precisa ter alguma experiência com aquilo Então quando você for abrir a caixa Sei lá, vai sair um odor Esse odor vai remeter emocionalmente E pelo seu sentido de olfato É algo que remeta a marca Sei lá, a marca tem um logo tipo Uma flor Tô chutando Não quer dizer que ela tenha, né? Sei lá, a Natura Quando você abre a caixa da Natura Você tem aquele cheirinho da Amazônia Aqueles cheiros gostosos Que a Natura geralmente trabalha Tem a embalagem sustentável Aquela embalagem que você pode reaproveitar Você sabe que você vai comprar um refil E vai vir uma embalagem mais simples Para você poder recarregar A embalagem já é meio fosca Então tudo isso cria uma experiência Que fica registrada na sua cabeça Você fala Ah, essa experiência toda Esse conjunto todo aqui É da Natura Então, e aí você vai repetendo Fica mais marcante para você Então, tudo isso que eu falei O design constrói E é muito louco como é que faz isso tudo E o processo também de criar isso É muito bacana também Uma sobrancelha não vai fazer isso, não é mesmo? Por isso que não é design Acho que fica muito mais fácil vocês entenderem agora A diferença de design sobrancelha e design gráfico Design a área de design em si, né? Acho que fica bem mais fácil Ótimo! Aí agora vocês vão perguntar Ana, o designer trabalha com o que? O designer consegue trabalhar em uma área muito grande Muito vasta E que dentro dessa área muito vasta Tem várias funções muito legais e interessantes de se fazer E comparando com o mercado de moda Que para quem não sabe vem de moda Ele é muito mais amplo em relação com o mercado de moda E justamente na área que eu queria trabalhar Que era estamparia E que era muito fechado Estava ainda se abrindo para o mundo Porque era um nicho literalmente fechado Você não encontrava informação nenhuma de curso De como fazer as estampas e tudo mais Isso daí começou a vir de uns 5 anos para cá Que a galera começou a explicar mais Ter vídeo em canal E cursos e tudo mais Estamparia Para saber que área que eu queria entrar Não sei se eu vou manter essa área Provavelmente sim Está ali no meu leque de opções A estamparia tem um pé em design de moda E em design gráfico Então isso me ajuda também Agora bastante para conseguir entrar nessa área Não só por conta de uma Mas por conta de outra Eu tenho mais essa facilidade E isso vai me ajudar no geral Acho que na carreira Na minha vida toda Eu vou dar algumas ideias aqui Do que a gente pode trabalhar em design gráfico Mas vai ser tudo dentro do que eu Pelo menos tive na pós-graduação E de outras coisas que eu já sabia Que dava para se fazer Porque quando eu estudava moda Eu ficava direto em podcast Só fui escutando sobre publicidade Design gráfico Então eu fui adquirindo conhecimento Antes mesmo de fazer pós-graduação E antes mesmo de saber que eu já gostava de design gráfico E eu não sabia Enfim, eu acho que Eu já comentei isso pelo YouTube Mas quando eu estava escolhendo Que faculdade eu ia fazer Eu fiquei muito na dúvida De fazer design gráfico Porque eu tinha medo Que ele fosse muito técnico Muito quadrado E eu sou uma pessoa muito criativa E eu queria uma coisa mais abstrata Mais porra louca e tal E aí eu caí para a moda Então eu me formei na Belas Artes Fazendo moda Eu me formei em 2015 E depois eu nunca consegui Entrar direito na área de estamparia Tipo, vários nãos na cara Foi uma droga Acho que eu fiz um vídeo Só sobre estamparia aí em cima Vou deixar para vocês E depois eu falei Eu vou fazer uma pós em design gráfico Para tentar me ajudar A conseguir arranjar um emprego Eu já estava dando aula de aquarela Eu estava vendendo os produtos da minha lojinha Vou deixar aqui embaixo também E daí eu falei Bom, após eu me ajudar Na minha vida Como designer Como os produtos da lojinha Porque são tudo Coisas impressas Gráficas Tudo feito do zero Então eu literalmente Projetava Desenvolvia os meus produtos E eu também caí por conta dos produtos Por causa da muita feira independente Que eu participei Então Isso daí foi desenrolando aí com o tempo E daí Design gráfico Estaria junto com estamparia Então eu falei Meio eles conversam Vamos fazer Então foi aí que Ana Blue e Ana Luisa Se desenrolou No geral No design O que que o designer pode trabalhar Dentro da comunicação Que é o que? O método de você passar a informação E se comunicar com o seu público Com o seu consumidor Você vai conseguir fazer isso por onde? Por editorial Existe design editorial Ou seja Revistas Jornais Texto Animação Né? Desenhos animados São uma forma de expressar E se comunicar Então isso também vai entrar ali Vai existir também A galera ali na internet Né? Que trabalha com jornal Revista online Isso também super entra Então o que acontece? Ali dentro vai existir a diagramação Que é como que você vai diagramar o texto Como é que você vai fazer com que um texto Não seja cansativo Tipo De ler Se você vai fazer um livro Uma revista Ele precisa ter umas bordinhas aqui na lateral Para a pessoa conseguir segurar e abraçar o livro Conseguir ler Conseguir tirar as páginas Você criar a hierarquia de título, subtítulo E o corpo do texto E como se fosse uma regra de ABNT Quando a gente faz TCC, né? Você precisa escolher uma tipografia Que você consiga ler direto Sem parar E que isso não te canse Então tipografia também vai entrar bastante aí Existe a questão de layout Que entra um pouco com grid Que é como que você vai separar esse texto pela página Sem que fique muito cansado Sem que fique muito confuso E aí tem a questão de cor Quando a revista Que vai ter aqueles blocos E para a galera que era dos blogs Aí de muito tempo atrás Você já mexeu com isso Vocês nem sabiam Tem gente que sabia Mas tem gente que não sabe Então isso daí também influencia bastante, né? O layout Se você vai colocar uma foto principal Com o texto aqui Ou você vai colocar uma foto principal Com o texto aqui E uma coisa aqui na lateral Para passar alguma outra informação De rede social De propaganda E qualquer coisa E isso seria o layout Aí depois provavelmente Vai ter a arte de capa Então o designer grafo Vai tentar encaixar onde vai ser o título Que tipografia vai usar o título Se vai ser uma foto Que aí vai vir de um fotógrafo Ou é vir de um ilustrador Vai depender qual que é o perfil Da revista do jornal que você está montando De novo A tipografia Que foi que eu mencionei aqui Aí vai entrar também A galera das gráficas Da impressão E da finalização Porque existe Existe De locais que tem só esses trabalhos De forma específica Às vezes dentro de uma gráfica De revista e de jornal Às vezes já tem Às vezes são pessoas contratadas Só para fazer isso Como também existe um designer gráfico Que também sabe Mexer com finalização Também sabe Mexer com impressão e gráfica E tudo mais Aí também existe a galera dos anúncios Você precisa falar Que é aquela coisa do consumidor Que eu mencionei Ah, eu tenho um produto Eu quero atingir Que tipo de público? A revista X É do público para adolescente O meu produto é de público De adolescente Ah, é assim Então a gente vai criar um anúncio Junto com designer gráfico Licitário Blá, blá, blá Para você conseguir atingir Esse público-alvo E aí você vai pagar Para a revista Para ter um espacinho lá Para você colocar O anúncio do seu produto Do seu serviço Sei lá De qualquer coisa lá Para você atingir O seu público Então não adianta você montar Qualquer coisa no Word Qualquer coisa Um word art colorido Arco-íris Que você vai conseguir Alcançar o seu público Às vezes não Porque vai ficar uma informação Confusa A pessoa que vai ler aquilo Não vai entender O que que é Para quem que é Do que que faz Se ajuda em que Sabe? Fica confuso Então para isso que o design serve Para a gente passar A expressar a comunicação Para o outro Estudando literalmente O consumidor Entendendo sobre a tipografia Cores Fotos Imagens E assim vai Então isso é mais ou menos O que que um editorial Pode fazer E também tudo isso que eu falei Vai englobar também Em outras áreas Sempre vão conversar Então vai ficar bem amplo o negócio E aí depois também vai existir Identidade visual de empresas Projetos e tudo mais Que é o que eu estou caindo agora No meu TCC E que olha Na época que eu tinha blog E que eu criei ilustração para cabeçalho Conversar e criei cartão de visita Eu meio que já estava literalmente Criando identidade visual Para um projeto pessoal meu O que que aquele projeto queria expressar Então eu já estava criando identidade visual Então a tipografia que eu uso aqui pelo canal Os bloquinhos que eu uso para passar os avisos Aqui é uma forma de identidade visual O que que eu quero expressar com aquilo Por que que eu uso um papel pautado de caderno aqui Porque isso remete a criatividade Você escreve com a mão e tudo mais Então tem todo um porquê né Eu tinha feito até a identidade visual De uma onda de tecnologia fictícia E aí eu encontrei soluções muito bacanas De chegar na solução do meu problema De criar um logotipo com design Com conceito De conseguir expressar o que que aquela ONG queria dizer Sabe É muito legal O processo todo dá uma dor de cabeça Às vezes você fica Meu Deus eu não vou conseguir fazer nada Mas enfim a gente sempre consegue Porque a gente desde o começo da faculdade Da pós-graduação A gente é treinado né A gente é ensinado a sempre buscar soluções De um meio criativo né Para um meio criativo Então eu estou nessa área aí desde 2011 Porque design de moda também a gente procura Soluções criativas para conseguir criar uma roupa Desenvolver uma coleção e tudo mais Então a gente aprende isso na faculdade Na pós-graduação E também na área do seu trabalho Fisicamente e pessoalmente Mas enfim Dentro da identidade visual Da identidade de marca Você vai criar o que? Logotipo, papelaria Você vai criar o uniforme das empresas Que aí entra para a galera de design de moda Com design gráfico Você vai criar a voz da marca Como é que a marca se comunica com você Que aí entra no branding né Que é desenvolver a sua marca Branding, wing no final Vai dar essa continuidade Porque nunca termina É sempre bom ficar olhando 6 em 6 meses E acompanhando isso e tudo mais Então existe também ali A comunicação com o público consumidor Que você vai estar sempre tendo que analisar isso Então a identidade de marca, o branding É literalmente o que eu já faço aqui com vocês no canal Quem sou eu? Como que eu expresso meu conhecimento? Como que eu consigo entre aspas convencer vocês? Qual é a coerência do que eu faço? Qual que é a minha identidade A minha personalidade Como que eu peguei a minha personalidade E passei para a identidade da marca Ana Blue Artwork no geral Então isso influencia em tudo Que eu estou falando aqui E do que vocês também convivem bem Aí assistindo os vídeos no canal Outra forma também de você divulgar um projeto de marca Com identidade visual Como eu tinha mencionado antes Dando o exemplo da Natura Vai ser o que? Pensando na embalagem Qual que é a voz da marca Como é que a Natura se comunica É uma voz de um roqueiro De um funkeiro Que sai gritando com você? Não É uma voz de uma mulher Que fala veludada Toda fofa Toda elegante Toda pomposa Então essa é a voz da marca da Natura Aí vai existir Qual é as cores predominantes Que a Natura usa Qual que tipo de forma O logotipo Aquela florzinha da Natura É uma forma quadrada? Não É uma forma mais orgânica Que tem leveza Que tem traço fino Coisinho grosso Então é uma coisa mais leve Que a mão faz literalmente isso E aí depois você vai ter que repensar no site Ou quais marcas você vai escolher Para que te patrocinem Se elas conversam com o seu Com a sua missão Com os seus valores Tudo isso vai influenciar E aí você também vai pensar nos adesivos Num panfleto Numa forma de entrega Toda essa estrutura louca aí que eu estou falando Faz parte do design Design de marca Você vai estruturar Como é que ela vai chegar até o seu consumidor Então tudo isso é design Aí depois a gente também tem aqui Agências de publicidade Marketing E estúdio de design Que a gente também vai poder usar E fazer né Panner Cartazes Panfletos A parte mais de divulgação Então A parte gráfica de uma propaganda Pode ter animação E aí você vai ter que pensar Como é que você vai vender um produto Para o seu público Lá infantil Então você vai ter que pensar nos elementos Na ilustração Numa animação bonitinha É Num logotipo Então por exemplo É Eu vou pegar um exemplo Bem Doído Na cabeça dos designers A propaganda da Dolly Com aquele Mascote Que não é lá Muito assim Agradável De se ver Com aquele 3D dele Meio distorcida Aquela música infernal Que gruda na nossa cabeça É uma forma de tentar Atingir O público da Dolly Quem que é o público da Dolly Boa parte é criança Criança toma Guaraná Em festa De aniversários E tudo mais Então eles vão usar Uma voz toda fofinha Uma voz de criança Cantando Umas festinhas Natal Páscoa É uma forma de você conseguir Atingir seu público Então ali está no design Só que a estética da Dolly Não agrada todo mundo Porque primeiro Que a gente não faz parte Do público deles Segundo Que eles contrataram uma agência Que não é lá Aquelas coisas Que criam Um tipo de personagem assim Poderiam criar um personagem Muito mais conceituado Um design muito mais atraente Podiam Mas essa não era a proposta deles E talvez Nem tenha sido também O tanto de dinheiro Que eles tinham Para investir Então isso vai depender Muito do que a marca Quer Qual que é o foco Qual que é o objetivo dela Então esse foi um exemplo Também depois de entrar em contato Com fornecedores Você vai procurar Diretores e assistentes de arte Para conseguir trabalhar com você Interagir também Dentro desse processo todo Aí dentro dessas agências De publicidade Agência de marketing Estúdio etc A gente também pode criar Um desenvolvimento de apps Sei lá Um iFood Um Rappi Um aplicativo Para servir Serviços de Manicure De sei lá De vários assuntos Que estão bombando Então isso daí Surge de onde né Para você criar Estruturar um aplicativo Não é simples É mega complicado É bem gostoso o processo Eu tive isso Na pós-graduação também Tem um seriado Que eu vou indicar Que é da No abstract Da Netflix Que mostra Como é que é o processo Desenvolvimento de um aplicativo Mais ou menos assim por cima Eu vou deixar Para vocês o nome De todos os seriados Da Netflix Aqui embaixo Para facilitar para vocês E mais para frente Quando for falar Das disciplinas que eu tive Mas enfim Dentro de um desenvolvimento De aplicativo Existe o design De UX Que é User Experience Que é quando você Tenta entender A experiência Do usuário E isso é uma área Que está crescendo muito Aí dentro Da área de design O pessoal Está ganhando bem E é uma área Bem complexa Que mexe com tecnologia Mexe com o consumidor De novo E tudo isso que engloba E existe também A área de design UI Que é UI E isso daí É sobre User Interface Que é a parte mais técnica Foca mais no que as pessoas Usam para interagir com o produto E com o serviço Então você precisa estruturar Isso do zero Como é que a pessoa Vai chegar lá Como é que isso vai atrair ela Qual que vai ser a experiência Da pessoa no aplicativo Aí você vai ver a parte estética Se o botão vai ser verde Se vai ser arredondado Que tipografia você vai usar Como se fosse a diferença De um Android E de um aplicativo da Apple A interface deles é diferente É com um público diferente E assim vai Então isso influencia bastante Mas enfim Dentro de desenvolvimento de um app Você vai ter que pensar Em cada sessão Para onde que vai O que a pessoa vai fazer Com esse aplicativo Para onde que ele pode levar ela Como se fosse um Uber Da vida Qualquer coisa assim Você vai ter que pensar Na estrutura Você vai ter que resolver Cada projeto Cada botãozinho Que cada um significa Você vai ter que pensar No mecanismo do aplicativo Você vai ter que criar símbolos Que representem uma função Então os símbolos Eles não são do além Alguém teve que criar Alguém teve que desenvolver Esses pictogramas Que também vai entrar Um pouquinho ali Em marca e sinalização Você vai ter que pensar Como que um usuário Você vai ter que pensar Com cabeça de usuário Como é que eu quero Esse aplicativo Eu preciso dele Que seja uma coisa usável Uma coisa prática Uma coisa mais complexa Para você conseguir Criar toda essa plataforma Você vai ter que entender Como é que a pessoa Interage com o aplicativo Tem que fazer muitas pesquisas Você tem que ser também Você tem que Entre aspas Atuar com essa pessoa Para entender Como se ela entende O que o seu aplicativo faz Como ela se sente Usando o serviço Ou o aplicativo Ou o site E assim vai E aí dentro dessa área Existe o designer UX E o designer UI Que é aquele que eu expliquei Anteriormente Aí também existe A galera de design gráfico Que vai trabalhar em emissoras de TV E em mídias sociais E essa galera aí vai fazer o que? Elas vão estar literalmente Mexendo com o branding Como é que vai ser a voz Dessa emissora Como é que ela se comunica Como é que o SBT Se comunica com o público Como é que o Globo Se comunica com o público Eles tem um jeito diferente De se expressar De se comunicar Então o design Também está muito aí dentro Tanto na TV Quanto nas redes sociais Que isso aí também influencia Netflix é um baita exemplo disso Como é que é o branding Na Netflix né Como é que eles se conversam Diretamente com o consumidor E com você Que também é o consumidor Nas redes sociais Tem aquele jeitinho Que todo mundo conhece Que a Netflix conversa com você Então isso também é design E aí isso também vai entrar ali Na parte visual No texto Nos símbolos Na senhora vinheta Para as TVs no YouTube Principalmente A vinheta da MTV Que foi a mais marcante Para mim da minha geração Da turma que está com 26 anos Ou menos conhece As vinhetas da MTV aí Que teve Que eram as paradas 3D Super coloridas Super criativas Isso daí Provavelmente era um designer Que estava criando Junto com alguém Que fazia animação Alguém de rádio e TV Enfim É design Existe também O design de embalagem Que o cara Vai criar a peça Como se fosse um quebra-cabeça Do zero Como é que ele vai abrir Por que que o perfume Vai ter tal forma Por que que ela é reta Por que que ele é côncavo Por que que ele quer expressar Na embalagem Por que que a caixa Abre no jeito Tudo chique Por que que a caixa Só abre assim Acabou Sabe? Em relação às estampas As informações Isso também vai ter a ver Com a relação Da identidade de marca O que que a marca Quer expressar Na identidade visual dela Como é que a caixa Vai abrir Porque a caixa também É uma experiência Ela não pode abrir assim E tipo acabou A experiência do consumidor Precisa ter um troço grandioso Então sei lá Se você tem uma marca de perfume Você precisa criar uma embalagem Bonita e charmosa Elegante Uma cor degradê Então isso vai influenciar bastante No design de embalagem Existe também a galera das gráficas Que é aquela coisa que eu falei né Na impressão de papel Às vezes de tecido De lona De outros materiais Vai existir também A finalização E fechamento de arquivos De cores E tudo mais Aí entra também A estamparia Que é onde eu queria trabalhar E não consegui ainda Que geralmente é em roupas Ou peças gráficas De uma marca Que você vai ter O desenvolvimento Das estampas digitais Ou manuais Você vai criar padrão né Você vai criar Um quadradinho Com o seu cenzulejo Para repetir Criar uma estampa De uma blusa De um banner Sei lá De qualquer coisa E a impressão Pode ser em tecido Ou em papel De parede Em caneca Que você soca Estampa em tudo quanto é lugar possível Então existe qualquer forma De estampar em qualquer lugar Mas agora Sobre as disciplinas Que eu tive Na pós-graduação Eu vou falar mais Antes por cima O que cada uma faz É E o seriado E o seriado Da Netflix Que vai ser um baita exemplo Sobre a disciplina em si Que vai ficar mais fácil Vocês entenderem também Porque tem assuntos Muito complexos E o seriado Que eu estou falando aí É o seriado Abstract Que mostra todas as visões Dentro do design Seja de moda De produto De decoração né De interiores De industrial E tudo mais Então isso tudo Mostra como é Que é o processo criativo Da pessoa que trabalha Naquela área E eu amo demais Esse seriado Então tipo Eles lançaram A segunda temporada Recentemente Então tem mais Outras disciplinas Que eu tive na pós-graduação Que eles estão explicando Como é que é o processo Da pessoa que cria aquilo né Que desenvolve do zero Que projeta Não é uma sobrancelha tá Ele projeta Um produto Para a sociedade Para o consumidor Não é uma sobrancelha E daí Eu vou Esplificar melhor Com esse seriado Da Abstract Que eu vou falar o nome né Da pessoa né Do designer Que participou Deste episódio A primeira disciplina Que eu tive Foi de tipografia Que era literalmente Para entender mais Sobre as tipografias Para poder Conseguir usar Da melhor forma Uma tipografia Que você entender Porque que tem serifa Porque não tem Porque é uma tipografia Tipografia no estilo Da elvética Como é que você constrói Uma tipografia né Eu posso até deixar os livros Que a gente usou muito Na pós-graduação Aqui embaixo né Para a galera aí Que está querendo entender Melhor sobre design gráfico E tentar se encontrar Em uma área Para saber onde Que vai trabalhar Eu posso deixar As referências bibliográficas Aqui embaixo Para vocês Dos livros Que eu mandei E tipo Acho que esse vídeo Vai ajudar muito Vai explodir a cabeça De muita gente Então já deixa o seu like Aí embaixo Compartilha esse vídeo Para todos os seus amigos Designers Amigues Amigas Que querem entrar nessa área E faça com que esse vídeo Seja muito relevante Nesse senhor YouTube Para ele entender Que eu existo nessa plataforma Tá? Mas ó Ótimo O seriado né O episódio do Abstract Que fala sobre tipografia É do designer Jonathan Hoffler Ele é um designer tipográfico E ele cria tipografias Para marcas Para anúncios Para empresas Para eles conseguirem Comunicar diretamente Com o seu cliente específico Porque ele já tem ali na cabeça dele Quantos anos aquele cliente tem O que que ele faz da vida Qual que é a rotina dele Então isso vai depender muito Do produto que você vai estar desenvolvendo A próxima disciplina que eu tive Que quebrou a cabeça De todo mundo na sala Porque na minha sala Não tinha só a galera designer Tinha a galera de Administração Tinha uma galera ali de moda Tipo contando comigo Era eu e duas minas Que tinha Tinha uma galera ali Que era de publicidade Tinha uma galera Que era De diagramação Era tudo espalhado Sabe? Era tudo misturado Então a gente sofreu bastante Para conseguir entender O que que era semiótica Mas basicamente Aqui no canal Já existe Uma playlist Que eu falo literalmente De semiótica Que é a playlist Que eu chamo de Poética E nessa playlist De poética Eu literalmente Analiso O processo criativo Que é o que a gente faz Muito em semiótica Na semiótica A gente precisa entender O significado das coisas Aí vai entrar ali Psicologia das cores Por que que eu quis usar Uma cor X Para remeter Y coisa E só que dentro de design A gente precisa entender A semiótica Em relação aos símbolos O que que um símbolo Pode querer dizer Dentro da sua sociedade Do contexto E tudo mais Vai existir índice Índice seria um rastro Que uma imagem poderia deixar Se alguma imagem deixou um rastro Esse rastro significa algo E o que que ele significa Então por exemplo Nesse caso eu peguei Esse pôster da Nescafé Que é um relógio Daquele despertador Que fica na cabeceira Que o pessoal mete a mão Para desligar no desespero Então qual que é a ideia aqui? Tem uma fumaça ali Do café Isso daí seria um índice Um rastro A gente entende então Que o café está quente E se ele está quente Num relógio Quer dizer que É o café Que você vai tomar no café da manhã Quando você vai acordar Para ir para o trabalho Então todo esse contexto Que é construído Duma imagem Sem nada Escrito É como a imagem É como a marca Vai traduzir Vai expressar para você A ideia A funcionalidade dela No mercado Na sua vida Que que ela vai acrescentar E tudo mais Então por exemplo Até a marca Os três corações de café Às vezes eles criam Dentro desse efeito Das bolinhas do café Um coraçãozinho Porque faz parte da marca Três corações Então isso entra dentro De semiótica A pessoa que estuda Semiótica Muitas vezes é contratada Pelas empresas Para analisar Todo o projeto gráfico De embalagem De como que ele conversa Com o público Com o consumidor Para entender Se ela Se a marca Está conseguindo Se comunicar bem Se não está confusa Se não está bagunçada Se está conseguindo Atingir o público Então existem pessoas Que estudam Literalmente Semiótica Aplicado ao design Para conseguir Trabalhar Dentro dessas empresas Que vão criar Produtos novos Para repensar Identidade visual Identidade de Corporativo Etc Então é muito Muito legal A pessoa que trabalha Dentro dessa área A professora Que a gente teve Mostrou os cases Que é como a gente chama As análises Que ela teve Que fazer dentro Das empresas Das corporações Daí em design experimental A gente tinha Que estudar Limites E ser criativo Para encontrar Alguma solução Então o que que acontecia? O professor lá Falava para a gente Usar sei lá Uma tipografia Específica E aí ele evitava Você só pode usar ela Na vertical Tem que ser preta E você tem que Tentar conseguir Criar uma arte Que represente Velocidade Então a gente Só podia usar A letra na vertical Ou a letra Inclinada Ou a letra Sei lá E dava algumas limitações A gente tem mania De achar que quando Quanto mais limitação A gente vai ter Menos a gente vai Conseguir encontrar Uma solução criativa Para desenvolver Uma coisa bacana ali Só que ao contrário Quanto mais regras A gente coloca em volta De um tema A gente consegue Encontrar soluções E ser criativo E flexível Para conseguir criar Uma coisa muito Inovadora E muito criativa Então essa aula Foi muito intensa Porque a cada semana A gente tinha um trabalho Para entregar Era uma coisa de louco Mas era muito legal Todo o processo Que envolve muito Processo criativo Aí depois a gente teve Também né A história do design Que era basicamente A gente tem que entender Como é que o design Surgiu os fundamentos As vanguardas Como é que elas Influenciaram Todo no processo Do design em si E tem um episódio Do abstract Que conta mais ou menos Como é que é O trabalho Do designer gráfico né E no caso É o episódio Da Paula Scherr Então se vocês forem No episódio dela Vocês vão conseguir Saber bastante coisa De design gráfico E aí vocês vão sacar Mais ou menos O que eu estava falando Justamente nesse pedacinho E aí depois a gente Também teve Infográfico Que é basicamente Pegar a informação De um tema Muito em alta Ou informação Quantitativa Qualitativa E sei lá E isso tem Bastante em revista Então tinha bastante Na revista Super interessante Na Recreio Na Capricho Na Veja E aí você tipo Pega todas essas informações Transforma num gráfico Sei lá Dependendo do que A pedida Desse projeto Vai pedir né Se vai ser uma coisa Mais ilustrativa Se vai ser uma informação Mais pra infanto de juvenil Se vai ser uma informação Corporativa Uma informação De notícias Muito sérias Então você vai definir melhor Num gráfico Sei lá A gente Por exemplo No trabalho que eu fiz Com meu grupo A gente fez sobre a virada cultural Então a gente fez um disco Que analisando Todas as viradas culturais Desde o início Deu um trabalho Dos infernos Eu tive burnout Nessa época Até que foi em junho Com todos os shows Que tiveram A gente teve que Separar cada gênero de música Tal Pra gente criar esse gráfico Com barrinhas Como se fossem as barrinhas de música Que sobe e desce Sabe? Foi bem bacana também Depois O mais interessante Que eu mais quebrei a cabeça Eu sofri muito pra entender Era design de interface Que ele é em si Um tema muito complicadinho De explicar E difícil Para as pessoas entenderem Mas basicamente A câmera O notebook Que está aqui atrás O tablet Que eu estou segurando Na minha mão O relógio São uma interface Eles são uma interface Então o que que é? Interface É tudo que você vai usar Como forma Para conseguir Criar Desenvolver algo Conseguir executar algo Então o computador É literalmente uma interface E para você projetar O computador do zero Você precisa tirar Vários conceitos Dentro do trabalho Que a gente fez Foi criar Foi muito complicado Esse trabalho Mas foi muito gostoso de fazer Tá até no meu portfólio Foi criar um jogo de cartas Explicando o que que é interface Então a interface Precisa de uma pessoa Para executar O objeto para ser executado E o resultado Que ele vai executar Então uma faca Uma interface Então para você cortar Alguma coisa Você precisa de algo Que corte Seria a faca Só que você não precisa só da faca Você precisa de uma pessoa Para executar aquilo Então tá tudo integrado Eu vou deixar O link do meu portfólio Aqui embaixo Para vocês verem Esse trabalho aí Da interface Vou deixar uma foto aí também Mas Um episódio da Netflix Lá do Abstract Que eu falei Sobre design de interface É do Ian Spalter É muito legal Todo o trabalho dele E é literalmente Sobre design de interface Que é aplicativo No caso dele E como que você desenvolve Pega o conceito E aquela coisa Do design É de experiência De usuário Que eu tinha mencionado Antes Que era o design UX E o design UI Que é o I e o X E aí Entra muito nesse assunto Que tá bem alto Ultimamente Ainda mais que a internet Os aplicativos E tudo mais Então o episódio desse cara É muito incrível Então eu super recomendo Que vocês assistam Para vocês literalmente Entenderem o que eu tô falando Porque às vezes É muito abstrato E muita gente Às vezes não entende O que é design de interface E com esse episódio Da Netflix Sua cabeça vai explodir E aí depois Vem o design editorial Que eu tive Que é aquela questão De fazer uma revista De um livro E tudo mais Eu criei uma revista de arte Até Eu acho que também Tá no meu portfólio Qualquer coisa eu posto A foto aí Que eu usei Uns trabalhos antigos De uma amiga minha Da faculdade E tal Para conseguir desenvolver Mais ou menos Sentir como é Que é o feeling E a criação Do design editorial De como criar uma revista Mas não é simples É muito complexo E também tem Um episódio Na Do Netflix Do Abstract É mais focado Para ilustrador Mas esse ilustrador Literalmente trabalha Na revista Então mostra mais ou menos O processo De como que é Fazer uma revista E esse episódio Chama Christoph Niemann Que é do ilustrador Então também vou deixar aqui embaixo Aí depois a gente também teve Programação Aplicado design Que eu odeio Eu odiei Porque eu não consigo entender Essas coisas de código É muito complexa Para minha cabeça Eu não sou dessa área Eu sofri bastante A galera da TI Que tinha uns amigos de TI Lá na post Tiveram que me ajudar Porque ia dentro De cabeça Para todo mundo Mas a gente tinha Que entender mais ou menos Em relação aos códigos A programação Como é que cria Sites, etc A galera do blog Já usava isso Há muito tempo Lá atrás Então se você fosse Dessa galera de blog Vocês iam entender fácil E a gente também teve Identidade de marca Que foi aquele trabalho Da ONG Que eu ainda preciso colocar No meu portfólio Da ONG De tecnologia fictícia E eu agora Estou literalmente fazendo O meu TCC Sobre identidade visual Então o meu canal inteiro Vai ser reformulado Redesenhado Então vocês vão ter Literalmente a prova Aqui do meu trabalho Da pós-graduação Com identidade de marca No meu próprio YouTube Que eu vou Remodular Trocar logotipo E fazer tudo isso aqui Depois a gente teve Meta design Meta design é meio complexo De explicar também Não tem nenhum episódio Do abstract Para mostrar para vocês Mas basicamente O meta design Ele é o design do design Ele é muito interessante Por causa disso Ele é parente Do design thinking Porque você Precisa entender A capacidade De projetar É E pensar a maneira Como é que a gente vai Projetar algo A gente pensa mais Em relação a estrutura Do Da projeção do negócio Entende? Então a gente teve Que repensar muitas questões Nisso E agora a última disciplina Que eu estou tendo Que é de marca E sinalização Que é literalmente A gente É Deixar tudo em unidade Simplificar Placas De informações Em shopping Em hospital Em aeroporto Porque às vezes Fica uma bagunça danada Então existe hierarquia Tem a placa Que tem que ter informação Geralmente as placas Que estão na laterais É propaganda Às vezes Se tem loja Nos ambientes Não pode ter um logo imenso Porque vai fazer Vai quebrar alguma regra Desse shopping Desse aeroporto E tudo mais A gente precisa ter A informação direta Para onde que é a saída Não para você ficar se perdendo Dentro do lugar Então aquela informação Você vai trabalhar com cor Tipografia Com layout Como que você vai trabalhar melhor Essa placa Para ficar uma coisa objetiva E não ficar confusa Então tipo A gente achava Que eram coisas bobas Mas tem todo Isso tudo em cima disso O que se torna Muito interessante Essa área Então isso também pega Um pouco ali De embalagem Dependendo do ambiente Que você está Isso tudo no geral A minha pós vai terminar agora Em dezembro De 2019 Mas eu posso entregar Meu TCC até em abril de 2020 Então as minhas aulas mesmo Terminam ali mais ou menos Em comecinho de dezembro Eu ainda vou ter Acho que orientação Até dezembro Que eu acho que vai ser A minha terceira Porque a minha segunda orientação Já foi E aí depois eu vou ficar acompanhando Então eu estou tentando Terminar essa parte teórica A gente vai escrever As coisas tudo Para conseguir ir logo Para a parte prática Porque isso daí Vai me render A minha vida inteira Não vou ter férias direito E nossa Não quero nem ver Mas basicamente É isso Sobre design gráfico Espero que vocês tenham gostado Espero que muitas coisas Tenham clareado Nas cabecinhas de vocês E que vocês vão assistir O seriado da Abstract Do Netflix Porque ele explode cabeça Você sai inspirado E vocês entendem Muito melhor as coisas Vocês entendem Que design não é Para ser design de sobrancelha Tá gente Design de sobrancelha Não existe Dentro da nossa Área de design gráfico Em todas as áreas De design deste planeta Tá Você não faz sobrancelha Você não projeta sobrancelha Eu sou designer E a pessoa Que está dentro da área Faz parte da área de design Tá bom Então não vamos trocar Essas nomenclaturas Design É tudo isso que eu expliquei Eu acho que está bem objetivo De entender Está bem didático Também Espero que vocês gostem Curte esse vídeo Comenta Explica Passa para todo mundo Que não entende O que é design Para quem acha que design De sobrancelha é design Mas não é Passa esse vídeo Para eles Que eles vão entender melhor Tudo bem? É isso gente Tchau 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 Tchau